Qual que é o nome do senhor? Paulo Alves de Souza Quantos anos, senhor Paulo? 72 Que dia que o senhor veio pra cá? Foi quinta-feira, né? Foi o primeiro paciente É Senhor Paulo, eu queria que o senhor falasse, por favor Como é que foi o atendimento aqui do senhor? O senhor gostou? Nesse hospital aqui, o atendimento aqui É tão bom Que eu acho que não tem no mundo um hospital com atendimento Tem isso aqui Aqui é muito bom Olha, eu cheguei aqui Acabado, olha como eu tô aqui Olha que maravilha O hospital aqui, nossos profissionais São de primeira categoria Nossos médicos, nossas enfermeiras São, olha Nota mil O hospital E a estrutura do hospital, o que é que o senhor achou? É muito bacana Olha, é uma coisa, é uma coisa, uma coisa De De primeiro mundo Medicamento, alimentação Nossa alimentação, tudo de bom Tudo Aqui é tudo maravilhoso Se o senhor puder deixar um recado pras pessoas Ou que podem vir pra cá Ou um recado que o senhor queira deixar também Eu quero dizer pras pessoas Que cuide-se Eu quero, vou falar Eu tô, eu tô maravilhado Eu tô indo embora Igual a música do Verino à toa Tô contente Porque me deram tudo que eu precisei aqui Eu tô bem Eu tô e Obrigado.